Homossexuais que já houve, é normal, que já houve cá no colégio, foi logo, deve ser muito difícil para um homossexual estar a dormir todos os dias com, neste caso, rapazes, é exatamente como um homem ou mulher, ele vai se acabar por apaixonar e pronto, vai acontecer qualquer coisa, ele vai se mostrar, vai mostrar uma coisa de afeto e homossexualidade não é mesmo, é imperativo, é um tabu, não pode, e da mesma maneira, eu também não mostro nada de afeto com a minha namorada, cá dentro, somos amigos, eu aqui dentro não vou dar aos bijinhos com ela.